O que fez isso aí? Foi? Olha aqui, foi você que fez xixi lá? Foi você, Dara? Hein? Dara, foi você? Foi? Por que você tá tremendo então? Por quê? Para de tremer Sua, sem vergonha, fazendo xixi na cozinha E você? E você, rapaz? Foi você que fez xixi lá? Para com essa tremedeira dar Eu não tô te batendo, eu não tô te fazendo nada Olha aqui pra mim Olha aqui Olha aqui, não Sua feia Feia Você fez xixi aqui também? Seu feio Seu nego do bairro Ah, meu nego Ah, meu nego É... Fui É... 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 Obrigado.